Olá pessoal, lembrando a vocês que esse assunto já se encontra no livro 2, que a gente começou na aula de ontem. Vejam só, no livro 2 a gente começou trabalhando o gênero textual, biografia, que é sempre um relato feito em terceira pessoa, porque é alguém que está escrevendo, falando sobre a vida de uma determinada pessoa. A gente também viu na aula de ontem que a biografia é feita de uma pessoa que tem notoriedade, um político, alguma celebridade, alguém que ganhou um prêmio muito importante, que se destacou em alguma área, como foi o caso da menina, que a gente estudou a biografia dela ontem. Então, é um relato feito em terceira pessoa. São fatos vividos pela pessoa que está sendo biografada, tá? Então, são fatos que essa pessoa já viveu e tem uma linguagem objetiva, não faz arrudeio para acontecer. É uma linguagem clara que já vai em um fato, em um determinado foco. Tem verbos no pretérito e também podem aparecer verbos no presente, por ser uma questão, pode ser uma pessoa atual, tá? E aparece em ordem cronológica. Como eu falei ontem na aula para vocês, não tem como eu falar primeiro da morte da pessoa, para depois eu apresentar quando foi que essa pessoa nasceu. Então, geralmente, nas biografias, apresentam em ordem cronológica. O livro de vocês vai trazer, na sequência, que as biografias podem aparecer, de fato, em texto corrido, como foi o caso da biografia de Malaia, né? E podem também aparecer por tópicos ou um texto em prosa, tá? Esse aqui é um bloco, um boxe, que vai estar na página 15. Para a gente continuar, eu quero que vocês abram o livro aí na página 14. Sei que vocês estão morrendo de saudades de eu responder atividades com vocês. Então, hoje a gente vai fazer isso e no final da aula vai ter uma surpresinha que vocês vão amar. Olha só. Então, na página 14, diz assim. Explorando a linguagem. Primeiro, releia um trecho a seguir e observe o emprego da palavra ícone. Diz assim. Malara já havia se tornado um ícone para as meninas da região por defender a educação feminina e criticar abertamente o Talibã. Algo que nem os políticos paquistaneses faziam por medo. Letra A. Você sabe qual é o significado da palavra ícone? Pesquise o significado dessa palavra no dicionário e conheça os diferentes significados que ela apresenta. Façam isso aí. Pode ser até no dicionário do celular. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. Vocês não vão se levantar para procurar o dicionário para a parte do pé para procurar o significado da palavra ícone. B. Com qual significado a palavra ícone foi empregada no texto, no trecho da biografia de Malala. Então, vocês vão dizer que foi empregado no sentido conotativo. Não é o sentido real da palavra. Se refere a algo ou alguém que tem uma notoriedade que é reconhecida como um símbolo. Eu podia botar aqui, Malala já havia se tornado um símbolo para as meninas da região por defender a educação feminina e criticar abertamente o Talibã. Podia ser símbolo, podia ser um exemplo, certo? Letra C. Que outra palavra poderia ter sido empregada para indicar que Malala se tornou referência aos jovens da região onde vivia? Já dei, né? A resposta seria símbolo. Segundo, releia esse trecho da biografia de Malala e observe os verbos destacados. Depois, responda ao que se pede. Malala mudava o caminho para a escola todos os dias. Escondia os livros sobre a roupa e não usava mais o uniforme para não chamar a atenção. Em 2009, encorajada por seu pai, começou a escrever o blog Diário de uma Estudante Paquistanesa para BBC Urd, com o pseudônimo Gul Makai. Sobre as dificuldades que enfrentava no Vale do Suete, sobre a eide do Talibã. Sua identidade real tornou-se conhecida através do documentário produzido pelo T-Nove York Times no mesmo ano, classe de Cine. Letra A. Em que em tempo verbal foram empregados os verbos destacados. Está destacado aí. Mudava, escondia, usava, começou, enfrentava e tornou-se. Estão todos no pretérito. Letra B. O tempo verbal empregado nesses e nos demais trechos faz referência especificamente a fatos da vida de Malala. Explique por que esse tempo verbal foi empregado. São fatos já vividos, certo? Em tempo, se são vividos, ele aconteceu em tempos passados. Então, é necessário que os verbos estejam no pretérito, tá? Terceiro, assinale a afirmativa que indica a linguagem empregada na biografia. Olha a linguagem. Foi empregada uma linguagem objetiva, pois o autor da biografia relatou fatos que realmente ocorreram com Malala. Por isso, os apresentou de forma mais imparcial possível. É uma linguagem objetiva, uma linguagem bastante clara, que já vai diretamente ao que o autor da biografia quer dizer. Quarto, as aspas são um recurso gráfico que pode ser empregado com diferentes objetivos. Vejam, letra A, para indicar que se trata da fala de uma pessoa ou personagem citada no texto. São citações. B, para indicar que um texto lido é um texto citado de outra fonte escrita. Transcrições de outros textos. C, para indicar que uma palavra ou expressão está sendo usada com outro sentido do habitual. Por exemplo, com ironia ou para destacar dias, palavras com erros gramátricais ou expressões estrangeiras. Tá? D, para destacar nomes de publicações literárias, artigos científicos, capítulos de livros, revistas ou jornais. Ou de obras artísticas, de títulos em gerais, música e textos, datas comemorativas, entre outros. Leia os trechos da biografia apresentados a seguir e aponte o uso das aspas conforme a classificação do quadro, quadro de cima, tá? Que a gente acabou de ler. O que tem lá? Letra A, B, A, B, C e D. Letra A. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Então, aí vocês botam que é letra A, para indicar que se trata da fala de uma pessoa ou personagem citada no texto. B, não haveria forma melhor de morrer. Também é letra A. C, diário de um estudante paquistanesa. É D, para destacar nomes de publicações literárias e por aí vai. Então, aí, D também, para destacar o nome da revista, no caso. E, classe, disse-me. C, para indicar que uma palavra ou expressão está sendo usada com seu sentido diferente do habitual, aí, no caso, é expressões estrangeiras. F, anunciar a primeira subversão do mundo do fundo Malária. É o momento mais feliz da minha vida. Convido a todos a apoiarem o fundo Malária, para que possamos passar da educação de 40 meninas a de 40 milhões de meninas. Então, aí, é letra A, tá? E G, dia Malala. E também, é letra D, para falar sobre datas comemorativas, certo? Na página 16, a gente vai ver, agora, a biografia de Graciliano Ramos. Diz assim, ó. Uma biografia pode ser apresentada de diferentes formas. Leia a seguir a biografia de um importante escritor brasileiro, Graciliano Ramos. Diz assim, Graciliano Ramos. Ele nasceu, né, no dia 27 de outubro de 1892, em Quebrambulos, Alagoas. Morreu no dia 23 de outubro de 1895. 1895. Gente, aí, 1895. A família dele não morreu, tá? Desculpa. Peraí, de novo. Ele nasceu, em 27 de outubro de 1892, em Quebrambulos, Alagoas. Dia 23 de outubro de 1895. A família se muda-se para Buique, no sertão de Pernambuco. Novembro de 1899. A família volta para Alagoas. Vai residir na cidade de Viçosa. 24 de junho de 1904, Graciliano dirige o jornal estudantil, o Dilúsculo, no internato alagoano, onde publica seu primeiro texto literário, o conto Pequeno Pedinte. 27 de outubro de 1910, passa a residir com a família em Palmeira dos Índios, que também fica em Alagoas. 27 de agosto de 1914, embarca para o Rio de Janeiro, onde trabalharia com o revisor dos jornais Carioca, Correio da Manhã, A Tarde e O Século. 1925. Inicia a redação de seu primeiro romance, Caetés, que seria publicado em 1933. 7 de outubro de 1927, eleve-se prefeito de Palmeira dos Índios. Como prefeito, escreveu o relatório de sua administração, destinado ao governador de Alagoas, numa linguagem que levaria à descoberta do escritor. 18 de janeiro de 1933, nomeado diretor da Instrução Pública do Estado de Alagoas. 1934. Publica seu segundo romance, São Bernardo. É lindo. Agosto de 1936. Sai o seu terceiro romance, Angústia. Graciliano, encontrava-se preso no Rio de Janeiro por motivos políticos desde o início do ano. 1938. Surge o romance, Vidas Secas. 1945. Publicação de Infância, Livro de Memórias. 20 de março de 1953. Morre no Rio de Janeiro. No mesmo ano, é publicado Memórias do Cáceres e Obra Póstuma. É depois da morte, tá? Aldário Dantas. A infância de Graciliano Ramos. Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ver as escolas literárias que foram divididas na modernidade, né? Após a semana de arte, em três partes. A geração de 15, a geração de 30 e a geração de 45. Pelo romance, Vidas Secas, Graciliano, ele aparece na geração de 30, tá? Que é um regionalismo bem forte. Aí, no primeiro quesito, tem dizendo assim. Compare a forma como as informações biografadas são apresentadas nos textos sobre Graciliano Ramos e sobre Malala. Qual é a principal diferença entre elas? A biografia de Graciliano Ramos, ela foi feita em tópicos, tá, gente? Vocês até perceberam que quando eu comecei a ler, eu me confundi no que tinha. Então, foi feita em tópicos, por enquanto, mas em ordem também cronológica. E a de Malala foi de forma narrativa, certo? Foi escrita com textos corridos. Segundo, com relação ao uso dos verbos, as duas biografias compare-os e explique como eles são empregados. Na biografia de Malala, os verbos estão no pretérito. Já no de Graciliano, eles predominam no tempo presente, porque ele começa com uma data, tá? Ele começa dando uma data, ele diz, nice, muda, tá? Mas, ele, no começo do tópico, ele não diz quando isso aconteceu, tá? Então, as atividades que eu deixei hoje, a 14, a 15 e a 16 das páginas, eu respondi oralmente aqui com vocês. Peço que vocês registrem no livro, tirem a foto e mandem pra mim. Eu só tenho recebido, tá? Eu vou citar, porque vocês sabem que eu sou logo clara, digo mesmo quem tá mandando a sua tarefa. Tenho recebido tarefa de Tawana, tá? Direto, do oitavo ano. Tawana, deixa eu lembrar que são pouquíssimos que me mandam. Van Halen tem me mandado tarefa, que eu acho que eu passei lá no começo de maio, mas pelo menos começou a fazer. Maria Luísa, Maria Eduarda, e só. Não tenho recebido de mais ninguém. Todo mundo tem direito, tem aí o contato no WhatsApp. Marcos, de vez em quando, lembra de perguntar alguma coisa, mas também tem nenhuma graça quando eu venho perguntar alguma coisa. Então, eu vou começar a falar diretamente com os pais de vocês e pedir essas atividades, porque eu acho que eles não estão sabendo disso não, né? E outra coisa que eu vou deixar hoje, também vai começar as críticas, se meia de vez em quando também manda e Tawana de vez em quando também aparece mandando. Olha só, vai começar as críticas. Não quero saber, vocês sabem que eu adoro passar trabalho, certo? Adoro fazer seminário. Não é porque a gente tá em um momento de pandemia que a gente vai fazer seminário. Lembrando, ninguém precisa ir pra casa de ninguém. Conversem pelo WhatsApp. Não se sinta pra conversar com a toca, falar besteira, então também vou falar sobre o trabalho. O que é que eu quero? Mandem pra mim no WhatsApp, porque se na próxima aula, quinta-feira da semana que vem, não tiver os grupos formados, eu vou sortear e depois... Ah, eu não queria ficar com fuloninha. Ah, eu não falo com sifoninho. Problemar. Então, eu quero seis grupos de três pessoas. Mandem pra mim. Tia, sou eu. Eu, Eduarda e Eduarda. Pronto, então, nós três. Valquinha, Eduarda e Eduarda. São seis grupos de três pessoas. E um grupo de quatro pessoas. O primeiro grupo que chegar de quatro é o que vai tá valendo. O primeiro grupo que for de quatro pessoinhas vai tá valendo. Se o segundo aparecer... Ai, tia, mas é porque fuloninho... Não interessa. Quem mandou o primeiro é que vai tá valendo. Beleza? Mandem pra mim que a semana que vem eu digo qual é o direcionamento dos trabalhos. Beijos e até a próxima aula. Beijos e até a próxima aula.